Já pensou em receber seu zp na hora? Aqui na multi é simples e rápido, você deposita o valor do zp e já recebe o código do ts na hora E ainda concorre a jogar comigo, vem pra multi! Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês aí mais um meia hora de ranking E hoje com o Silvio Santos, então espero que vocês gostem, não esquece de deixar o seu like aí, que ajuda bastante É nóis, tamo junto, o canal do Silvio Santos vai tá aí na descrição, confere o vídeo aí Ah, o cara rushou, eu tô só, cara, na A, o cara rushou 2A O cara quer ficar avançado na bola aqui, velho, pior coisa 3A, ó, 3A É, se dropar eu vou tentar acertar uma bala Não vem ninguém comigo, hein Tem 3 na A, ó, o cara pegou um, tem mais, tem mais vindo da porta, tem um meio Nossa, é louco Não, engraçado que eu acerto o tiro e não tirou nada dos caras Uma raiva disso, mano Tão easy assim, ó, os caras ganharam lá agora, pensa que não deixei eles Silvio, cadê os vídeos? Ah, olha o canal, pô, eu tenho um ódio disso, mano Não é? Ó, o B tá limpo Ó, o cara falou A Segura, moleque Você escapa o pai, moleque, segura 4, ai, 30, 30 Som, tá, som Teve um só lá? Foi, só um Tem um base, um base Um meio base O cara acabou de passar a mira nele Meio som Ó, o cara tá lá naquele vidrinho do meio E o outro tá som Ó, tá lá no meio Boa, moleque Era esse aí Eu peguei O outro tava som Ah, não Era esse aí Era que tava no A O outro voltou base Boa Fica na B Deixa um A Um de cada Segura a marcação Que vai ser GG Ó, tá bola Tá camisa, camisa Boa GG, garoto Aí sim, caralho O cara ficou com 8 HP Pô, público Dá uma opressão essas porra, velho Não é? Eu vou ver o 2B já Eu vou ficar na Estoura a E Foda Ó, flash no meio Ninguém A Ninguém A Tudo bem, mano Vou dropar lá É Tem um bar Eu tô base Base dele Dois, dois, dois aí Dois aí na tua esquerda Se você conseguir pegar Nice Tem um bola Um bola Um bola Passou, passou lá Passou lá Caralho, cara Conseguiu passar Eu acho que a C4 tá aqui Deixa eu olhar aqui Se a C4 tá aqui Eu passei tão apressado Que eu nem Tá aqui, ó Olha aqui, ó Tá aqui, C4 Ah, vou tentar desespero não acerto Eu já ia dizer, cara 99 esse cara tá trocando E não deu uma bala Tô louco Ou se ele peidaça do lado do maluco Não é? 99 é só o suspiro ali Deu um suspiro ali do lado E não deu certo Eles vão tentar vinha de novo Opa, o moleque já pescou um Show Ninguém, ó Ai, velho Que vacilo O cara é camper, mano É, ele ficou ligeiro ali Tá camper Tá camper som O cara me pegou No risquinho ali Dos dois ferros, mano Caralho O cara pegou costa Na bola Bola Nossa E caminho E caminho B Deu ruim Vai ser A O cara tá bem aí Perto desse LCS Quer ver? Tinha dois lá? Tu viu dois? Um B Só um Mas dá pra levar, né? Um X2 Dá pra levar Deve ter ido Com ela Vê aí, filho Tá sem som? Moço, que era pra ter pego O cara plantando já Ó, pegou Não, cara A pistola não Ô, louco Que o cara Meu Deus Velho Não Ah Ah, é sério, velho Meu Deus Meu Deus, cara Meu Deus do céu Dava pra ter defusado De cinquenta Meu Deus do céu Não, ele tá de troca Velho, não O que foi isso, cara? É sério isso? Não, cara O cara dava pra ter defusado Duas vezes aí Tranquilo, cara Tranquilo Meu Deus do céu, cara É A, hein? Porra, velho Não, é não Tá limpo Quero só flechar e sair Fola Ó, flecha e meio Toma, Satan Satan Satan, aí, ó Satan tomou Tem um base ainda, velho Tem A, tem A, tem A Dois A Dois som Um base Dois som e um base Tá indo pelo meio Boa, Silvio Tem outra aí Tem um Ah, se bem que o cara pegou um Eu não sei onde é que ele pegou Acho que som tem Esse cara vê o da base Ele deve ter pego o da base Olha ele lá Tá base Ele tá fazendo barulho Mire mim, mire mim Boa, o cara pegou ele de lado Isso aí, J Dá pra fazer barulho ali Que o cara fica em choque, né? É, pra ganhar atenção do cara Ele não escuta a paz Essas coisas é bom E ele fica querendo trocar E a arma dele Trola ele A arma dele trola ele É, 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 é Ah, velho Dois som Porra Tá na porta aí, ó Tá com a C4 na mão, cara Tá na porta Vai na porta, vai na porta Boa O cara acertou de sniper, mano O cara pegou Não, o cara é um som Não, o cara é um som de camper de sniper, velho Brincadeira, né? Dois bases, dois bases Vou ajudar o parça aqui, ó Boa Caralho, esse chão O chão papou tudo, viu, velho Então tá base Showza, showza Só assistência subindo Pegou geral, filho Foi só assistência subindo Pegou geral Esses caras vêm B, certeza Caralho, meu fone tá doendo minhas orebas, mano Tá bem, cara Tu tá com 10 horas que tu tá jogando Caralho Essas coisas são só da HS É A de novo? Caramba O cara insiste, hein Não é? Ó, B limpinho Ó, entrou A Entrou A Entrou A pelo meio aí Nossa, o cara não segurou, mano Peguei um Costa É A, é A Tão plantando aqui, ó Nossa, tá tudo minhado Minha, minha, minhas Isso Ixi, tava muito minhado mesmo Que eu só fiz total triscar nele Boa, time Eu só fiz encostar nele ali Ele morreu GG Ó o merrequinho, ó Nossa, eu subi até um pouquinho, viu Subi um terço Subi um terço do quadradinho Não foi muito, nem foi pouco, né Tá bom Bom, bom, tá não, mas tá bom Ih, menos Puta que pariu Patatá caiu Patatí patatá Ah, mano, lascou O cara botou Cada jeito de choque, né Não é? Peguei um Tomou do meio Ó, meio tem Trou meio Dois meia comigo Dois meia comigo aqui E os dois Peguei um Tem um aí na porta Deixa eu olhar pra cá Ó, entrando Aqui, ó Caralho Onde? Dá um reload aqui Eu acho que tá a torre Ai, esse torre Torre Peguei Caralho, dando reload O cara não pegou, mano Peguei só a pontinha Da armadeira ali Caralho Não vacilou 2B 98, cara 2B, 2B, galpão Peraí, peraí, ó Ai, filha da... Foi pro bomb Sabia, caralho Caralho, velho E é porque ele jogou a pequenininha Tu tava meado, já? Na hora que eu ia Tava com 3 de HP Ah, 98 do outro, cara Na hora que eu fui Sentar o dedo nele ali Eu ouvi um correndo Mas tá bom Pelo menos deu tempo Entrar outro cara agora aí, ó O Pateta Voltava Você que era Patatá Eu disse Patatá Ó, a gente quase ganhou Com menos um Então acho que Ele miando já tá bom Vai dar GG Vai dar GG Tô marcando aqui A subida da torre Mas eu acho que vai ser A, viu? É, tem um aqui comigo Tu tá? Tô, peguei Boa Tá o crâninho da criança Tá gravado? Ó, o outro Acho que eu peguei Tô mirando a torre aqui Mas não tem ninguém Eu acho que tá pra tu aí Deixa eu jogar uma granada Vou ficar aqui no pixel Aqui, ó Ó, tá aqui, Camus Tá lá, tá lá Abri a mira aqui Ver se ele mete a cara Tá lá Vai olhar pra cá agora Ele matou um lá Isso Matou um lá E olha um pra cá Foi um, foi outro É, tá bom Tá bom, 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 bom Cara, eu tô com dois PC aqui agora É muito estranho, cara Mas tu tá o que? Um pra gravar e um pra jogar? É, tipo assim É que o meu PC Não sei que diabos Eu acho que precisava do cabo lá Não ia dar pra ligar só a tela Sei Aí como meu irmão comprou um PC novo A gente tinha Nós éramos em três aqui em casa, né Então cada um tinha o mesmo PC Nós tínhamos o mesmo PC A gente comprou o mesmo Entendi E aí Padrão, padrão Padrão Cadê, cadê Cadê, cadê Caminha um A O cara falou Tem um cara aqui lá na Pô, é dorzinho da A Não tem ninguém não Eu vou subir torre aqui Ó, passou um A aqui, ó Vai vir dois A Dois A Pode vir, pode vir Nossa, minha K Subiu pra caralho Tô só o creme Tô só o creme Dois HP Só tá eu e tu não Boa, garoto 67 Ah, essa copia é muito boa, cara Ela não tem recuo, não Ela pode sentar o dedão aqui, filho Que ela não sobe a mira, não Diferente da Desert A Desert sobe a mira Nossa A Desert vai pau E ela faz aquilo lá É Ela abre pra caralho É Essa aqui não Essa aqui tu dá cinco tiros É cinco Bem pertinho na cabeça deles Se tu acertar Caralho Eita, porra Granada, morri Caralho Nossa Desceu, desceu Galpão, foi meio Caralho Ah, o cara aqui, caralho Caralho Galpão, falei, tava aí Eu levou geral Eita, porra Tava abunando Tava abunando Mala mentirosa essa Eu vi Ela tá à esquerda aí, quer ver Não vai dar não Pegou ainda Só um contra três agora Morrendo Morrendo a bomba Bom Você aquela bomba maldita Lá da gueto Eu pensei que era bomba De novo Já era agora Vai dar a cara Todo mundo Ele vai pegar Ele vai dar a cara Torre, torre, torre Torre Matou quatro Eu acho Nessa foi três Foi, foi Se eu tivesse mais HP Ele falou Verdade Patatá pegou um Boa, Patatá Ninguém rampa Ó, atirar no meio Aqui Tem rampa não Passa não Filho, aqui Já disse Tem alguém na Tem uma comigo Tem uma comigo Tô mirando na porta Não sei se ele vai rushar Toma single Tem outro Boa, moleque Eu acho que tem outro Ai, caralho Olha o cara Maluca Ele apareceu Depois ele só subiu A cabecinha Assim, ó Pá Mal pecado Ó Olha que susto Eu achei que era uma granada Cai de cara com ele Tirei sem Vai aparecer no E50 Sem go shot Vai mesmo Vai mesmo Putaria Ó, tamo bem Pô, três a dois Ó, pegou Deve ser B Tá vindo um A Tá vindo um A Deve ser B Eu tô com medo Das minhas costas aqui Peguei o pombo de novo Ah, mano Eita, dois B Será que a gente tá vindo mais um Tem muito B Peraí, deixa eu dar um reload Tenta aí Segura aí Peguei um Eu acho que base tem mais Galpão, galpão Porra, que susto Peguei Boa Eu acho que É uma minazinha Falei que tá aqui Nossa Boa, garoto Caralho, moleque Essa aqui foi boa Aí sim Eu vi esse maluco passando lá No meio Indo pra A Aí eu peguei o pombo mestre Que tava lá Só que ele não era mina Era um bonequinho Acho que era o ops O dele Aí já me liguei Que tinha mais um Aí sim Vamos ganhar Vamos ganhar Um dos mapas que eu menos gosto de jogar Eita Porra Toma de copo Eu vou roxar aqui Nós estamos ganhando mesmo Ai, também Também Tá rampa Rampa Ó, já tá cara Maldita granadinha aqui Puxando Rampa tem Rampa tem Deixa eu Eu tô na tela do cara aqui Ele vai dar a cara na rampa agora Esse loanzão Ó, um rampa só Morreu Tem mais ninguém Ninguém rampa Opa, pulou ali Pulou ali? Nem vi Eu ouvi o barulhinho do cara pulando Caralho Foi A Vamos marcar pra ver se ele passa Acho que não passou não Não, tá nem dentro do bom É Nem dentro do bom Deixa eu ir na tela do cara aqui primeiro E torre, e torre tem Ó, tem um nas quatro caixas Ah, sério isso? Tem um nas quatro caixas Um, dois pra esquerda Ai, deu Caralho, mano É que eu vi a cabecinha do maluco aqui Puta, que ódio, mano A gente tem que ganhar nessa, velho Tem que ganhar nessa Vai, vamos Tem que ganhar nessa Porque ficar 4x4 A galera apela até Pra todos os santos, filho Não, já Vamos apelar agora, eu acho Será? Ó, ei, sai Se eu drop essa A aqui vai vir O cara Eita O cara rushou muito precipitado, eu acho Será que é B? Porra, não entendi agora Tem um cara trocando com ele aqui na A Ah, velho O cara pegou a rampa costa Tem porta meio que tá indo caminho A E tem um na rampa É o pombo É o pombo É o pombo Vou ficar bem Um meio, caminho A Um rampa e um caminho A No meio aqui também Achei pra tela do pateta O pateta tá No lugar de pegar uma Ah, o cara já Tem um caminho A Caminho A, hein Boa, Silvão Um caminho A Deixa eu ver aqui Pra dropar pisar aqui Que eu vou deixar essa B limpa Ó, tá caminhando ainda Tá cavalando aqui Aí, ó Deve a cara ali Também na hora da recarga Bombo Boa, Silvão Aí sim, bora Ó Ó, tá meado Tá muito meado Vem, vem, vem Tá aí, ó 70, falei? E a HE? E a HE? Já era, a HE Segura aí, lixo Segura aí, segura aí Tchau Caralho, não acredito, véi Ele mimiou inteiro ainda Puta que pariu Ó lá Nossa, mas caralho Tirou nada Tirou nada? Putz O cara falou que tirou 70 Ah, tá Tu não tirou nada, tá certo Porra Caralho A HE não pegou no pé dele ali como, filho? Puta que pariu, véi Entendi Ah, o pateta tá vacilando Não tem ninguém Não tem ninguém rampa, véi Tem ninguém rampa Aí CA Boa, caralho Aí CA Tô aqui, hein Torre 4 Parando, o cara falou C4 Vamos C4 Onde, onde? Tem aí? C4? Tá com o carinha ali, ó Com o pateta Eu tô aqui no pateta Parque aí que eu tô pelo meio Não tô vendo, não Ó, tem um torre Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tem um torre, tem um torre Tem um torre, tem um torre Eu vou só marcar aqui Peguei? Tá aqui Aqui comigo, aqui comigo Tá varandinha, varandinha Cuidado, hein Tá varandinha aqui Ah, tomei nas costas Tomei nas costas Tomei nas costas Cuidado Boa Caralho Nossa, malandro Isso sim, hein Porra Mas nós matamos pra caralho Nossa, levou tudo, mano Olha lá 15 barra 4 e 10 barra 4 Foi só nosso, filho Diamante 2 Aí sim, moleque Ganhei bastante Ganhei bastante agora Opa, menos 1, hein Vamos comer esse meio aqui Bora Ih, peraí Pera acertar, mano Ih, já entrou lá Já entrou lá Volta não, volta não Cara, tá tudo no miado Tá tudo no miado Caralho Eu pinei geral Não acertei nada Eu acho Eita, costa, costa O cara me salvou Caralho O cara me salvou Legal agora Eu acho que tá base Tá B ainda Tá bom B B aqui, ó Ai, acabou a bola Acredito, velho 70, velho Acabou a bala, mano Caralho Que merda Eu de camper Esperei o cara passar Quando eu atirei Acabou a bala Que azar da porra Que vacilo Acontece, acontece Eu vou tentar Pescar uns de rush Nossa, tudo rampa Tem aí, tem rampa aí Já meteu a carão lá Ah, mas já era Ele voltou Viu o bonde, filho Marca esse meio aí Que ele não quer ir encosta Vou ficar marcando De R&B suave Já era R&B tá limpo, velho Dominado Dominado Pode vir, pode vir Pode vir Tá dominado Eita, porra O cara já me viu aqui Esse é um rampinho aqui, ó Ah, tomei, cara Puta que ódio, mano E outro vai e desce Toma a bala Onde? Marca por aí Marca por aí mesmo Marca por aí mesmo Acho que tem Fica aí, ó Tá aí, tá aí Vai dar a cara lá os dois Nossa Eita porra Barretão é pesado Vai passar, vai tomar Vai dar kill pra mim, não? Ele tá aí, ó Ele tava perto, velho Ele tava, ele tava bem aqui, ó Olha lá Olha o corpinho dele, ó Deito pra ele meter a carinha ali pra tomar Agora o time tá bom, hein, mano Tá Não, quando eu pego o time bom é tranquilo Tô louco, caí ali Toma Facilão Olha o outro, olha o outro Tomei? Aí sim, moleque Não, os caras vêm aqui na Subir no rampa Tomei os dois Vou avuxar aqui que eu já tô meado mesmo Pelo menos eu pego posição Tá galpão? Esse cara tá galpão Peguei, mano Caralho, sobrou nada, filho Ó, mó limpa aqui Cê é louco O time não tá deixando nada, filho Agora que eu peguei dois kills Fica ligeiro pra ver se eu não vou seguir Voltou, voltou O B já tá muito meado Ah, por enquanto limpo Fechou o B, fechou o B Ó, o cara pegou o do B ali Ah, na hora que eu tirei a mira, velho Que merda Tirei a mira, o cara deu a cara Ó, o cara rushou aqui, puta, tomei Tá de VIP, filho da puta Tá atrás da caixa Vem, 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 vem Toma Vem, monstro Mais um, mais um Mais um Três caras Segurar copo e porra Ah, moleque, eu tô começando a me arrepender Pra ganhar essa gold aí, hein Cara, eu tava doido pra ganhar essa gold aqui, cara Esse copo e gold ia ser muito da hora, velho Deve ter pelo menos uma bala a mais, né Pelo menos uma Tem um torre e tá todo machucado já Opa Ih, já era Acabou, acabou, acabou É nosso Lavadinha, lavadinha Ah, copo e vinha pra acabar Ah, moleque Nossa, cara, 0 barra 5, 0 barra Nossa, eu ganhei nada, velho Subi Eu subi até bom Subi metade Nossa, eu ganhei remotequinho, cara Quase metade de uma barrinha É louco, meu irmão Essa dupla aqui é só vitória, moleque Quando puxa da snap pra ela, também é bom, né É É É top Vamo lá, vamo lá Vamos colocar esse meio aqui O barret, olha Não, meta a cara nesse meio Para de ficar babando O cara fica É, que o cara fica perdendo, né É, que o cara É sempre do time Do adversário Cara, vou tentar entrar nessa rampa aqui Se eu não der merda Cai, puta que parei eu saber Deixa eu ver se não passou pra água aqui Ó, a gente faz uma Ó, a A tá limpa, hein A tá limpa? Então bora A Cuidado, hein Tô base ainda Tô base ainda Tô, sou retardatário Tô indo lá atrás Ah, mano Onde, onde? O cara tá saindo papando tudo, velho Caralho, o moleque pegou geral Ah, nossa Onde? Ele me deu uma Ah, tá base ainda Foi meio, 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 meio Base deles Ah, tá É, janela B Janela B Janela B? Ó, corta aí, ó Caralho Ainda bem que ele matou o cara primeiro Senão eu ia tomar Vamos que vamos Vamos pegar esse cara que vai pular ali no meio Ai, que merda Tomei, legal Tomei o cara de baixo Nem tava vendo ele Nossa, tem dois ali no meio Dois meio Em cima e embaixo Ó, o do B pegou Já viu a C4 no chão Caralho Ah, tá Pensei que eu era o cara que tinha acertado essa bala, filho Tem um casa B Ó, tem uma água Ai, caralho Embaixo aqui Ah, nove armas Ixi, já? O cara deixou passar Como isso? Eu venho do meio GG pra eles Ó 3K pra esse cara Bom, vamos pegar o A, velho Vou pegar o A aqui, ó Pegando Tô pegando o respaldo A Tenta pegar o A aqui Opa Boa Esse era o 3K Eu acho, né? Janela, hein? Janela tem Tá, porra Meio, meio embaixo aí, eu acho Ó Vou pegar o seu lado O cara tá tirando em mim Ele, lá Eu acho que é em tu Não vi ninguém Retardo, né? Só tirar em mim aqui, ó Ó Ó Dá covei, dá covei Pode ir, pode ir Vou marcar aqui, na Você vai pro fundo Me dá uma VIP, ó Cara Tô louco, mas teu pai, é Eu não sou seu pai Eu tô em fundo aqui, mas eu não tô nem de alto Não sei o que que eu vim fazer aqui Ah, caralho Quando eu tiro a cara da varanda, o cara vem Nossa Janela e 81 na varanda Esse aí, 81, janela Aqui, animal Ele vai atirar pro outro lado Tá meado, velho Tá meado Vou pegar esse aqui, filho Ele tá meado, esse cara? É, o que você miou agora Cuidado Ah, tá Eu pensei que ele tava meado Ele deve estar muito meado mesmo Mesmo Agora Atirei 100 dele Eu, porra Eu pensei que ele tava meado, né? Ele tá meado Aí eu Opa Vou dar um rajadão aqui Aí fiquei atirando, atirando, atirando Saiu nada, filho Vou tentar pegar o fundo de novo aqui Flash bomb Saiu totalmente errado No Flash Opa Ó, passou um base alta Varanda Vou fechar aí já Aqui tá tranquilo Olha a janela, olha a janela Eita, pô Boa Vou marcar esse fundo A aqui Vou olhar a varanda aqui Fundo A tem um Ah, caralho O nego vem com tudo mesmo, ó Tá lá no fundo lá Com Menos 36 Eita Geral mesmo entregar Eita Vou nem dar a cara Tá todo mundo Morrendo pro cara Vou esperar aqui Melhor 3K já pra ele, ó Dele avançar aí tá a vida Pode olhar aqui Focou agora Ah, GG Tempo maior Passou ainda Ah, ganhamos já Tempo maior Tempo maior Eu meti a cara só pra garantir Garantir o kill, né Porque a vitória já tava certa Lênus, se eu te matava de novo Você manda salve, ó Loco Aí o cara vai fazer de tudo agora Vai louco Vai rushar até no inferno Opa Olha quem tá aqui A 12, ó Credo Ô, louco O time todo foi 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 B E eu na A Então bora B Peguei a 12 do cara aqui Tira um aqui, ó Tem dois avançar o B aqui, ó Eita, nove E o 9A Ah, porra Ninguém 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 Deve tá lá Esse Oita, caralho Porta meio Ah, o cara ataca flash em mim Um monte de coisa, porra Ah, meu Deus do céu, velho O que é que eu fiz? Não, não Não, papo, não Aê Caralho Eu dei 12 balas No cara de desert E errei tudo Que é isso, cara Pino pra caralho É o cara Errei demais, filho Ó, GG Ganhamos 4x1 já Topinadasse esse aqui, velho Base alta Ai, 24 Errei o VHS Base alta E um debaixo da varanda Ô, louco Base alta Base alta Pega Boa, moleque Caralho Esse rasta aí Atropelou 3k pra ele Nossa senhora 3hs 4k pra ele Ai, não Outro cara que pegou Foi quase, hein Foi quase, foi quase Cadê a freg, cadê a freg Nossa, eu fiquei 1 barra 4 Ó, tá afundado aqui, ó Não tem kill não, filho Se não rushar, não tem kill não É bem o cara da 12 Que é o Mio Eu ouvi um espaço ali, velho Vou fazer um point Que tu pra ganhar uma contribuição Esse time aqui tá bom Tá bom pra ficar fora do jogo Eu não falei como era ele? Uma balita Show, moleque Nossa, eu ganhei porra nenhuma de novo Eu ganhei Ganhei um pouquinho Tá pensando em comprar ou montar um PC game é muito foda? Blue Sky, primeiro link na descrição Descrição Tchau.